E a gente vai mostrar agora um belo exemplo de Natal. Uma comunidade de Nossa Senhora do Socorro se reuniu e ornamentou por conta própria uma praça abandonada no conjunto Albano Franco. Eles utilizaram material reciclado e o resultado é encantador. Montagem de presépio, ideia atribuída a São Francisco de Assis no século XIII, uma forma de evangelizar os mais simples com a representação do nascimento de Jesus Cristo. E esse presépio montado no meio de um terreno baldio é diferente. Feito de material reciclável e muito amor. Quem mais gosta são as crianças. Ele é muito bom. E você, o que você tem? Porque o presépio é muito bonito, o Adelso fez também, né? Um presépio desse que é muito bom, tipo, feito de coisas simples, assim, recicláveis, mas o presépio ficou bom. E você? Ah, é legal subir em cima daqueles pneus. Você gosta de brincar aqui, né? Você também gostou? Eu vi que você está aqui acompanhando a gente. Claro que gostei. E é dois anos para fazer, como o Adelso disse, eu gostei demais desse presépio. É muito reciclado e ele fez com muito carinho e amor. O Adelso é o criador dessa obra de arte, montada no conjunto Albano Franco. Cada vez mais a gente está crescendo, cada vez mais a comunidade está contribuindo. Se não pode dar alguma coisa, ele coloca na casa dele um pisca-pisca, tira de dentro de casa, bota para fora. Porque esse ano está mais lindo do que o ano passado. E a praça não tinha nada, né, Adelso? Infelizmente, o poder público não ajuda. Mas, com a força da comunidade, você está vendo, a praça está belíssima. Mesmo no escuro, mas o pisca-pisca, a árvore de Natal ilumina e o presépio se torna a luz de Deus. O funcionário público e artesão nos mostra de que são feitos bonecos. Pedaço de madeira, destronca, o corpo feito de papel, caixa de papelão, forrado com esse papel, que é prova d'água, que é também, o povo pega aquele, para transportar móveis, para não quebrar eles. O pessoal se mudou agora essa semana e trouxe, aí me deu. O rosto também, feito com jornal, entendeu? E tudo isso aqui, todo feito de papel. E o conjunto abano-franco está tendo realmente um Natal de luzes, união e muita criatividade. Além do presépio montado com os bonecos de papel, também arranjaram espaço para o Papai Noel. A gente costuma vir aqui às noites. Foi celebrada uma missa aqui no último sábado, né, inclusive vim com minha namorada. Às vezes à noite, quando a gente também não tem muito, uma diversão a mais aqui no município. E nem para cá, para o nosso cantinho, eu fico aqui conversando, namorando um pouco. Bonito, né?